Deus seja louvado para sempre e eternamente. Este é o número 7 da série de mensagens somente para pregadores. Estou muito agradecido a Deus porque cada dia está crescendo o número de pessoas interessadas nesta série de palavras, muitas das quais incluem conselhos, orientações, experiências, etc. Hoje eu quero falar sobre as 12 características principais de um pregador bem-sucedido. Como você é um pregador do Evangelho, uma pregadora do Evangelho, você tem interesse em alcançar sucesso, ou seja, tem um propósito, um anelo interior de ser bem-sucedido, bem-sucedida na sua tarefa. Vou lhe dar 12 características para que você chegue a este ponto. Antes disto, porém, eu quero louvar a Deus porque eu estou encontrando pessoas, muitas pessoas do Maranhão, pessoas do Pará, pessoas de São Paulo, pessoas da Bahia, pessoas do Paraná, pessoas de Minas Gerais. E fico muito agradecido. Se você pode identificar-se no comentário, onde você reside, porque eu quero expressar diretamente a minha gratidão pelo seu interesse em visualizar esta postagem. Quero também agradecer as pessoas que estão divulgando esta página. Quero agradecer as pessoas que estão se inscrevendo nesta página. Eu louvo muito a Deus. Todos me conhecem, sabem que eu não fico naquela insistência artificial. Ok. Mas todos sabem que é muito importante ter um número maior de inscritos. E nos últimos 30 dias, o Senhor nos deu uma bênção. Mais de mil pessoas se inscreveram em nosso canal. E eu louvo a Deus muito por isso. Eu quero ver se posso fazer o melhor. Ainda que o meu melhor não signifique nada, mas é o meu melhor para Deus e para o povo de Deus. Vamos lá? Espero que você vá até o fim. Muito bem. Você vai ter uma surpresa no final desta postagem. Quais seriam as 12 características principais encontradas em um pregador ou uma pregadora que é bem-sucedido, que é bem-sucedida? Eu vou usar a ordem alfabética. Portanto, não existe nenhuma preferência sobre uma característica, em detrimento das demais. A ordem alfabética faz com que nós evitemos este escalonamento, esta avaliação, mesmo que seja interior, mesmo que seja subliminar. Ok? A primeira característica de um pregador bem-sucedido é o amor. Pregador que não ama não deveria ser pregador. Deveria fazer qualquer outra coisa e menos pregar. Mas que tipo de amor? Amor a Deus. Amor à Bíblia. Amor à família. Amor à igreja. Amor aos seus ouvintes. Etc, etc. Característica número 2. Autodisciplina. Se você não consegue se disciplinar, você não tem como ser bem-sucedido no seu ministério de pregador ou de pregadora. O que significa isso? Um controle sobre você mesmo. O que significa isso? Por exemplo, no terreno prático. Há pessoas que não têm disciplina no uso do tempo. Se vão pregar à noite, não se disciplinam com respeito àquele dia que está designado para o dia de pregação. E se envolvem com muitos problemas, com muitos afazeres, com muitas questões, algumas até periféricas, algumas até de só menos importância, algumas que nada tem a ver com o seu ministério. Quando está chegando já próximo do momento do culto, então corre para ver a Bíblia, para reavaliar o que já pensou sobre a mensagem. Isso é falta de disciplina. Ou seja, isto é, indisciplina. Pregadores sem autodisciplina nunca serão bem-sucedidos. Número 3. Deixe-me dizer mais uma palavra sobre autodisciplina. A autodisciplina permite que você tenha sabedoria na escolha de suas prioridades. Muito bem. Vamos ao número 3. A palavra-chave para definir a característica, a terceira característica de um pregador, uma pregadora bem-sucedida, é compromisso. Pregador é uma pessoa comprometida. Comprometida com Deus, comprometida com sua chamada, comprometida com a palavra de Deus, comprometida com seu ministério, comprometida com seu público, comprometida consigo mesmo, comprometida com seu pastor. Se não é um pastor titular, compromisso. A quarta característica de um pregador bem-sucedido é habilidade. A habilidade não vem conosco. Quando nascemos, a habilidade é conseguida. A habilidade é cultivada. A habilidade é desenvolvida. A habilidade é algo que vai surgindo à medida que você vai procurando se aperfeiçoar no exercício do seu ministério, como pregador ou como pregadora. A habilidade para pregar. A habilidade para tratar com as pessoas. A habilidade para controlar a situação que às vezes parece adversa, etc, etc. A quinta característica de um pregador, de um pregador bem-sucedido, é humildade. Humildade não é uma coisa para se falar muito. É uma coisa para se praticar sempre. Mas a verdade é que dá para notar quando o pregador é soberbo. Dá para notar quando o pregador faz com que as pessoas descubram que ele, na verdade, se considera muito especial, superior a fulano, 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 etc. É o melhor de todos. Isso não leva a nada. Nenhum pregador que não é humilde consegue, por muito tempo, manter a simpatia, o apreço dos seus ouvintes. Humildade. O único homem que podia ser fulano de tudo, porque ele tinha tudo, ele sabia tudo, ele simplesmente nos deixou o legado da humildade. Aprendei de mim que sou uma suí humilde, de coração. Qual seria a sexta característica? Inspiração. No sentido mais vulgar, no sentido mais chão, no sentido mais simples da palavra inspiração, na verdade é um sopro. Quando Deus sopra sobre nós o seu Espírito, quando o Espírito sopra sobre nós a sua graça, a sua capacidade reveladora, nós reconhecemos que isto é inspiração. É muito triste pregar sem inspiração. É muito triste ficar 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 minutos no ponto de ministro da palavra, quando a inspiração está ausente. E a falta de inspiração faz com que haja monotonia, mesmo que haja cultura, mesmo que haja eloquência, mesmo que haja citações bíblicas, etc, 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 mas na verdade a inspiração é absolutamente indispensável como característica para qualquer pregador que deseja ser bem-sucedido. Passo agora para o número 7. A sétima característica de um pregador bem-sucedido é lealdade. Lealdade. Eu já falei sobre fidelidade, agora estou falando sobre lealdade. Se o pregador é submisso ao pastor, porque ele não é o pastor titular da igreja, ele deve ser leal ao seu pastor. Ele deve pregar de tal maneira que mantenha uma certa harmonia com o seu pastor. Nós devemos ser leais à nossa igreja, nós devemos ser leais ao sistema de doutrina que nós cultivamos, nós devemos ser leais às realidades do mundo atual, eu estou falando do mundo espiritual, às realidades do mundo espiritual, ou seja, nós somos tentados, nós somos perseguidos, nós somos muitas vezes alvejados pelo inimigo para irmos por caminhos outros que não exigem lealdade. Você precisa ser leal ao texto, você precisa ser leal ao seu pastor, você deve ser leal à sua igreja, você deve ser leal em tudo para que nessa lealdade você expresse uma pureza de coração e haja uma transparência na comunicação da palavra. Então a palavra tem que estar afinada com a nossa própria personalidade, com a nossa própria forma de viver, seja um pregador ou uma pregadora leal. Número oito, a oitava característica de qualquer pregador que deseja ser bem cedido é obediência. Eu nem preciso falar sobre isto. Obediência. Pregadores obedientes. Por exemplo, se o pregador tem liberdade para usar o tempo que o Senhor lhe permitir, ele fale o que lhe parecer correto. Mas se ele recebeu a oportunidade para ministrar uma mensagem por dez minutos, deve ser obediente. Dez minutos são dez minutos. E se Deus estiver operando, respeite, a obediência está acima das nossas próprias maneiras de avaliar as circunstâncias, o meio ambiente, a periferia, aquela sensação de aplauso que existe na plateia, aquela vontade de dizer, segue pregador, segue, 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 segue. Mas se o seu líder não lhe disser para continuar na mensagem, não continue. Seja obediente. Por quê? Porque o herencial é melhor do que certificar. Se você tem muita coisa para dizer e o tempo não permitiu, fale a metade do que você queria falar. É uma outra vontade, você falará a outra metade. Mas se por desobediência você fala mais do que ele foi, por exemplo, estabelecido, você talvez não volte mais àquele púlpito. Isso é muito importante. Alguns pregadores pregaram muito bem na primeira vez que foram a um determinado lugar, mas não voltaram. E essa é uma questão que nos parece de somente de importância, mas na verdade se tornou muito importante porque envolveu o fator obediência. Número 10... Não, número 9. Número 9 é perseverança. Eu posso repetir? Número 1, amor. Número 2, autodisciplina. Número 3, compromisso. Número 4, habilidade. Número 5, humildade. Número 6, Inspiração. Número 7, lealdade. Número 8, obediência. Número 9, perseverança. Você tem que perseverar. Se você não persevere e lê a Bíblia, você não tem direito de esperar que as pessoas perseverem e lhe ouvir e lhe dar atenção. Persevere. 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 Persevere e persevere. Você pode ir, por exemplo, estudar a biografia de vários grandes pregadores e você há de ver que todos eles que hoje são chamados de grandes pregadores assim são chamados porque tiveram uma grande perseverança. Número 11, número 10, né? Verdade. Número 9, foi perseverança. Agora o número 10 é sabedoria. A sabedoria no se apresentar, a sabedoria no se conduzir, a sabedoria no falar, a sabedoria na comunicação com o seu público, a sabedoria na interpretação do texto, a sabedoria na aplicação do texto. A sabedoria. A Bíblia diz que a sabedoria é importante para dirigir. Número 11, santidade. A santidade de uma mensagem deve estar em harmonia com a santidade do mensageiro. A santidade da pregação deve estar em sintonia com a santidade do pregador. Se você está pregando uma palavra santa, se você está falando de Deus santo, se você está se dirigindo para uma igreja santa, é absolutamente indispensável que você seja um homem santo ou uma mulher santa. Eu lhe dei 11 características, mas eu havia anunciado 12. Propositadamente eu só apresentei 11, porque a 12ª característica é você quem vai dizer. Eu lhe peço a gentileza de usar o espaço para comentário e emitir a sua opinião. Depois eu estarei fazendo um apanhado dessas ideias e vou preparar uma postilha sobre essas características. E eu quero pôr também a sua opinião. Qual seria a 12ª característica, na sua opinião, de um bom pregador, de uma pregadora que tem sucesso, que é bem-sucedida? Dê o seu nome, diga onde você reside e diga qual é a sua opinião sobre a 12ª grande característica de um pregador ou de uma pregadora que alcançou sucesso na sua vida. Obrigado. Eu quero agradecer a Deus pelas pessoas que estão assinando a Biblioteca Digital. Hoje nós temos 584 pessoas que estão recebendo com frequência mais itens e já tem cerca de 900 na sua discussão. É o meu acervo que está sendo repartido com os meus irmãos em Cristo. Muito obrigado por sua prestigiosa atenção. É bom ter você como visualizador desta página. É bom ter você como divulgador deste ministério. É bom ter você como irmão, como irmã fraterna em Cristo. Até o nosso próximo contato. Em nome do Senhor Jesus.